Quatro erros muito comuns que uma pessoa no cargo de liderança comete. Quais são? O primeiro é você se posicionar perto apenas dos seus chefes e ficar distante dos seus liderados e pares. Por quê? Porque você fica distante das pessoas que produzem um resultado para o seu negócio. Isso é muito ruim para o ambiente saudável de sua empresa. O outro ponto é o contrário, você ficar muito próximo dos seus liderados ou dos seus pares e distante dos seus chefes e de outras áreas. Isso vai possibilitar criar espaço para vocês ficarem falando mal da liderança, das outras áreas, da empresa em si. E o outro ponto também muito ruim é você ficar distante de outras áreas além da sua. Porque você não vai olhar o todo, o propósito da empresa, o qual ela quer alcançar e unir forças para conquistar. Esses são os quatro erros comuns que um líder comete.